Tá, não fala que eu tô fazendo uma live, tá? Tá fazendo uma live? Aham Fazer uma também pra ver, deixa eu ver Oxi Acabei de fazer uma live aqui Só que eu não tô conseguindo entrar, por quê? I don't know E fiz uma live Tá, bora cair Eu não consigo assistir minha live Não consegue? Não consigo assistir minha live Ah, você também? Eu tô com 21 de bem Tô com 21 também, mas... Aí Agora eu tô com 23 Tá, o cara se tá caindo muito aqui Então eu vou morrer eu acho, tá ligado? Eu vou cair aqui, tá? Vou tentar rasgar a mão Eu vou cair aqui Vamo Vamo Mano, a única coisa que eu queria agora é uma sniper Só pra... Tirar nesse cara ali Opa, tá azul, não vi Eu tô vendo aqui Tchau Não Ah, esqueci O que? É, é sério Tá com chave? Tá com chave? Não Otrix É, é É, é É, é É, é É, é É, é É Parece que te odeia, tá ligado? Tá ligado Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, não Bora usar isso daqui Eu quero... Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou cair mais rápido Opa Vem aqui Vem aqui Bora aqui, bora aqui, bora aqui no outro Opa, tem cara aqui. Cadê? Eu ouvi cara se rilando. Eu ouvi cara atirando. Não, não entendi. Quer ir ou não? Tô com jump. Não, mas tem tirareza aqui que vai cair bem na cabecinha dele. Então, por favor, bora, bora, bora. Não, não, o cara tem demência na cabeça. Olha esse cara aqui. O cara tem demência na cabeça. Não, literalmente. Nossa, o cara vazou agora que eu vi. Tem um cara aí em cima de mim. O cara vazou? Acho que vazou que eu fui me curar, tá ligado? Ah, o cara vazou por aqui, eu acho. Agora eu tô pra loja. Só loja. Não, espero. Não. Não. Azul? Não, azul não. Sabe aonde ficando dança? Não. Clome tá azul. Clome tá normal. Legal, foda. Clome 4 Cura Cura. E o Laron. Deixa. Você tá no meu clon, né? Eu tô. Vai ter presente daqui dois meses e doze dias, tá? Que? Daqui doze dias e dois meses, vai ter presente. Presente pra todo mundo? Aham, não. Vai ser bem amigo secreto. A pessoa que não tiver dinheiro, o Vida vai ter que dar. Aham. Mas você caga dinheiro ou não? Eu não. Quanto que você tem na sua carteira? Agora? Aham. É. Comigo, comigo, comigo. Tô vendo, tô vendo. Tá, Vida. Tá, não. Tô colocando a Vida ali. Tem um que tentar. Tem um meio que... Tô lagado, tô lagado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô jogando, tô jogando. Cuidado, tô jogando, tô jogando. Ah! Matou? Vem aqui, vem aqui. Ai, na vida, na vida, na vida. Ai, cagado. Mera. Deixei ele na vida. Tá. Que cagado, velho. Eu matei um amigo dele ainda. Dá pra roxar, dá pra roxar. Olha o que eu vou fazer. Olha o foguetinho. O que eu vou fazer. Uok, a velha, eu estou na roxar. Estou na roxar, nessa fase. Uuuh, eu moho é. Tá, não sei, não vou. Mora, tá. Mora, tá. O que é que eu vou fazer? Mora, tá. Eu não vou fazer. Tô vendo o cara, tá vendo ali ó, vem ali ó Acho que dá pra ir Caraca, eu vou tirar minha cara, né? Tem sniper, tem sniper, véi Pra acertar Vou pra lá e aí depois eu vou pra fora Entra aí dentro desse buraco Esse aí é onde tem o tubinho Caraca, o cara O cara segue também, nossa, pra mim eu tiro Acho que já dá pra pegar o novo Cosme Eita aí, tem teu olho Ah mano, como que o cara não tinha... Ah mano, eu tinha feito Ótimo Tô cabecinha Vai lá no meu YouTube, vai lá ver como que tá YouTube, qual cê nome? Qual o nome? Vou mandar no chat aí E ô Ana Ah, ah Ah não, vou só letra, vai, vai, vai Entrou? T-A, T-A-K-A-S-H-I T-A-T-A-K-A-S-H-I T-A-K-A-S-H-I Mano, escuta, para de falar S-H-I Aham N-E-N N-E-M N-E-N Ah tá Achei Consigo ver Como que tá então a foto? Ah tá Quantos de inscritos cê tá? Achei 17 é como se você se inscrever Mas não, 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 não Tira, tira, tira Hihihi Ah É você? Aham Depende qual lado Tem corrente ou tem corrente Qual corrente? Isso é eu E quem é esse outro? Meu amigo Peraí Meu amigo Peguei Você tava no... No... Caribbean Beach? Como que você sabe? Oxe, eu também sou de oizão, então Eu sei Quer cair no mesmo lugar, Lá, gente? Você comprou aqui pra continuar Beladona? Como que você sabe? Oxe, porque é o único lugar que eu sei que vende Eu tenho o álbum também Só vou postar daqui a pouco Eu também tenho o álbum Tenho o Neymar Dourado? Não, o Neymar é normal Neymar é normal Trocar? Ah, não, já tá colado já Mas eu tenho uma cartinha ainda, não colei Qual que é? Tem um estádio Ah, o CR7 eu não tenho Eu tô com 379 de ping, velho Você que é o líder, então você que tá, né? Bó Mano, você conhece o parque da montanha? Oi? Conhece o parque da montanha? Ah, conhece, conhece É o parque da montanha que tem muita montanha, né? Tipo uma montanha Não, é uma montanha assim Daí tem um parque inteiro Daí tem uma cesta Aham Sei É Uma cesta de basquete Aham, eu sei, eu sei Tem gente aqui, tá? É Você é muito longe de lá? Você mora muito longe de lá? Aham, moro no Sábio da Erex Eu encontrei a chave Sábio da Erex Ah, Direx Ah, isso, isso É perto dessa escola Da minha Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu moro perto da minha Ah, então? Ah, não é longe, não Mano, eu tô com... Senta Ah, ok Onde que eu tô tão bugado? Aí não... Ninguém vai dar tiro aqui, ó Olha isso Tem que ser esperto O quê? Eu dei um tiro Daí eu botei pra SMG, mano Daí a SMG fez a... O... O efeito, sabe? Da pump de alavanca Fez esse... O cara tomou 36, tá? HS Não, não vai, não vai, não vai, não Você sai que ele tá se matando Não, mano Ah, não brequei Oi? Na zumbizinha Na zumbizinha? Deixa eu dar uma olhada Por favor, por favor O cara só me falta, tá? Tá vendo ali? Tá vendo? Oh, o que tá funcionando comigo? Oh, a vida Eu... Tá Você acaba aí Nesse Matei Vé Você tem que... Matei, matei, matei Matei E agora Nossa, isso é a fita Que dia só é isso? Oh, me dá... Me dá esse pump Ah? Que bom Tá com dois Mano, eu tava com essa aqui, ó Mas tem essa pump aqui Mano, eu tô muito... Travado Tô... Tem gente vindo Tem gente vindo Mano, eu tô muito travado Tá, tem gente vindo Vai Não consegue fugir não Não foge não Foge não Fica aí Fica aí Vou deixar você aí, né? Oh, Nascal Nascal Ah, ele quitou, mano Ah, não Nem fudendo, parça Nem fudendo, mano Carquitou Não, não é da arena Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo de fazer isso Ah, não De boa, gente Mano, não sabia que isso ia acontecer Primeira vez que eu caio, sei lá Cara O que aconteceu? Vou ver Sai do clube O que aconteceu com ele? A internet dele caiu Só isso que aconteceu Não sei lá Bom, Nescau, se você tiver aí, não caiu o wi-fi, desculpa, beleza Tá, sei que sei que ficou Ah, tá, tô ligado Você viu que é indo no negócio, mano, no balão Que foda Não, 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 não Obrigado. Vou ficar vendo lá, chat aqui. Quero não entrar então me convida, tá? Mano, quero comprar o webcam Você vai ver minha mecânica dura? Você vai ver a primeira vez uma pessoa tão dura quanto eu, mano Eu juro pra você, mano Não tem uma pessoa mais dura do que eu Minha própria minha mãe é mais dura do que eu, mano Fica vendo, fica vendo Viu? E ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. mano para de subir, você é igual o dtm, só sabe mano cara realmente mental ai que foi ai que foi matou mano que foi vindo balou não vai ficar e essa daqui? não vai ficar e esse daqui? vai ok, você vai jogar o que? ah o cara saiu cara ruim mano, exposto cara ruim mano já encontrou o cara? já encontrou o cara? caramba que eu sou sério cadê o cara mano? cadê o cara? vocês viram onde que tava o cara né? vocês é cego que eu carai porra, cadê o cara? ai carai e aí não 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 Vamos lá. 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 E espaços prediletes pra organizar consumíveis, no caso, tomar... Seiti... Copiar... Seiti... Cara, moral, bora, deixa eu ver, meus amigos estão mandando mensagem aqui, velho. Deixa eu ver... Se eu não puder... Ah... Não... Se eu não pôr... Eu... Eu... Eu gosto de pegar uma aura... eu vou sair só que depois eu vou entrar com beleza eu vou sair por uns 30 minutos beleza eu vou jantar e já voltar eu vou jantar e já volto tá bom eu vou ficar na minha escola sabe eu vou ficar 30 minutos por lá e depois eu entro beleza não é que é comigo que eles falam que eu sou bom que eu quero dizer porque os caras mas daqui a 30 minutos eu entro é o que é o cara não vai que xingar mas ai daqui acho que 20 minutos eu entro acho que 20 minutos eu vou entrar beleza vou pesquisar a ciência do flash aqui qual que é a ciência do daimond mas até tecorda não pode treinar controlo o flash de 2022 temporada 4 4 é temporada 3 não capítulo 3 da temporada 4 e aí 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 Amém. 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 Paripas E aí? Ah, ah, ah. Takashi? Takashi? É uma fáceira. É uma fáceira. É uma fáceira. Ok. Ó, Kíria Joga, kom mý eitthvað bósta. Entra no grupo dele e bora jogar Hum Cadê? Se ele quiser entrar, tipo, sabe? Ah, olha esse que entrou Ah não Eu tô foco, meu nome é Pipito Hello Facate Convidar o Keyless doido Não, não, não Ah Ah Beleza, Takashi Um 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 Arena, tá. Arena Trio. Trio, mas quem tá entrando? Quem tá entrando? Ah, eu já volto, eu vou entrar no grupo pra eu te convidar. Entra, entra. Trio, 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 trio. Alô, Ratatouille? Mano, por que foi o negócio do JP? É que ele vai ficar, né? Voando? Não, não é não, foi pra ele. Não. Não vai ficar, não, eu falei, ele não vai, não vai, ele não vai, te confia. Se você for só, se você for só. Tá bom, vou ver, vamos ver se ele não vai quitar agora. JP, JP, ó, sem ficar gritando, JP. JP, o cara falou pra você não ficar gritando, estourando o microfone, te engano, tá ligado? Tem, eu não gosto desse mais não. Ô, Takashi, pra não ficar gritando. Então, bora jogar um card no nosso. Ele não ficou na minha escola o dia inteiro na minha vida gritando. Confia, não. Mãe, é... Poxa, eu tenho mãe? Tá, eu também não soube aqui. Tá, eu também não soube aqui. Vai todo mundo no chão. Vai todo mundo no chão. Bora. Ai, tirei, pô. É, melhor que você. Não, 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 antes que ele era na hora que eu tô ligando. Não é chato. Não é que a bruta que você ia... Aí, quando eu terminou, ela falou, viu, que a bruta, ele te ama. Aí, falou, mas eu não... Eu falei assim, mas eu não gosto de curtir. Ele não mostra, não, né? A palavra, uma mensagem de carenho. Ela falou, pai. Aí, foi assim, dá uma chance pro rabinho. Eu tô ligando Dragon Fit. 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 Dragon Fit? Ah, é da outra, pô. Esse é meu. Rafa, mas já começou a... Não tem mãe, cara. Tipo, se eu sou mãe... Tem mãe? Ah, se tem mãe, eu comi ela. Vamos ver isso aqui. Team 2, Team 3. Skull. Tem um... Um presente, né? Eu abri, veio outro presente. Eu abri, veio outro presente. Eu abri, veio outro presente. Fábio, eu abri. Com o fábio. Com o fábio. Vai, não sei se não se pode. Fábio. Com a boca. Cê é outra. É essa. Vamos? Vamos? Vamos. Vamos um arreglo pra bote. Uh, não deixava. Chamou de bot. é e aí é a e 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 tipo a gente só chama ele de roda e guti não chama ele de nós e chamou uma ponte e os que assentar por hot wheels me ferrar no mano a conta caixa de um pequeta cartão caixa bota caixa e tá caixa o cara tá aqui tá aí oi 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 não vai dar o cara tá comendo o cara tá comendo você não quando eu dano a fuga dos cara tá ligado você me dei depois ficando aqui O cara vai sair, cara, espera. Vamos? Vamos. Ah, o cara caiu aqui lá. Nossa. Isso aqui é do cara, ou? Olha. Entra, entra, entra. Vamos ver. Mas cara, vindo. Vem, vem aqui, tem cura-cura. Não, só comigo aqui. Dropa, cura-cura, drapa-cura. Dropa-match, dropa-match. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu desse cara, cara. Escal. Mascal. Que foi, que foi? Muito ruim. É pra dar cal boa, não é pra dar cal ruim. Cara, que eu tô ouvindo muito que eu vou atirar, é porque eu tava respirando. O cara sempre faz isso, o cara sempre coloca a mão. Que pra mal! Cora. Orada na parede do lado, ele tá escondido, e... O cara sempre usa pro Hot Wheels. Ei, ahn. Ei, ahn. É isso. Mano, nossa, eu tô com o peito. Ó aqui como coisa aí, tóquio. Vou deixar, vou deixar a gente vir. É isso. Ó. 740. 740. 740. 740. 740. 740. 1040. 740. Obrigada. Olá? 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 Entrou a Vivi, entraram? Aqui tem um jogo aqui, papai, que precisa de duas possibilidades. Oh, já tá bem, não tá falando nada pra mim. Eu vou apagar. Se lambutou com um pátio de mel. Bora aqui, aqui é muito bom. Aqui é melhor. Aqui é melhor. Aqui é melhor. Tchau, tchau, tchau. Oi, 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 oi. Olha o meu paraquedas. Vai morrer aí. Que paraquedas é esse? Ah, não. Que paraquedas é esse? Que paraquedas é esse? Ah, não, não. É estranho não. Agora que eu vi de partida, nem lá. Abre o copo. Você vai? Já abri, já. Vem aqui, vem aqui, vem. Ah, cara. Meu Deus do céu, meu Deus. Ah, desculpa. Desculpa, desculpa. Eu não vi você, que você não tinha chegado. Amiga, não. Amiga, não. Amiga. Só com o loot como? Dá bala de doze. Não, bala de doze eu não tenho. Só tem de AR. Não. Não. Quem é a bala de R? Não, não. Eu, tá de out. Eu vou lutar a sua parte aqui. ACHE LOKAN! Oh, cara, cara. o cara aqui com nós vocês que vocês marcam aqui ó o cara ele veio voando aqui não o cara veio voando pra cá não o cara veio voando pra cá não é esse daí não é mas também tem fui ver se tinha cara na moita nossa deram um pé ver o cara deram um pé ver e agora comigo 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 eu sou assim vai logo na escola olha olha o cara tava atrás ali ó ali ó mano porque eu vou cair em mim o que o que é que você é bom e o que é que é que o que eu tô aqui é o safado mas não é que eu posso escalar não morre Fica junto! Aia! Hum... Um x1 O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vai, Niscal! Coloca o X1 aí! Coloca ali... Já o moleque, pô! Ela sempre... Niscal! Coloca aquele mapa de boxe sites universe. Só privado. Ok! Mas é o moleque do povo, né, ela sempre... Seu sangue foi mal. Esse moleque do povo, né, ela sempre... Deixa eu ver. É o moleque do povo, né, ela sempre... Você quer brilho? Você quer? Vou que eu saí de zanior, já querido, não. Você quer que eu saí de zanior, já querido, já querido, já querido, já querido, já querido. Desculpa, alguma coisa, não sei. Ei, Nescau! Ei, Nescau! Ei, Nescau! Ei, Nescau! Você é Bolsonaro ou Lula? Ei, Nescau! Ei, Nescau! Ei, Nescau! Ei, Nescau! Você é Bolsonaro ou Lula? Você é Ronaldo ou Lula ou Lula ou Lula ou Lula ou Lula? Você é Bolsonaro ou Lula ou Lula ou Lula ou Lula ou Lula? Ames, não vai serеждеchionais. Ei, Ei! Alô? Lascal? Lascal! Oi, que foi, cara? Ai, meu Deus! Quem é o Jair em Iguatema? E aí, quem é o Jair em Iguatela? Você não joga? Não joga o que? Fortnite, você fica parado aí escutando o vídeo Não tô parado Agora não Vai dar problema Você vai descobrir Eu estou um bosto Eu tenho 2 letras Eu tenho 2 letras Eu tenho 2 letras Você baixou a ver, watch Baixou? Abaixou? Nescol? Oi Você abaixou a ver, watch? Não É de graça? É, só que tem que criar conta Tá, eu que ia, mas eu não sei jogar Não, é tipo o Valorante Isso aqui tem uns jogos que é assim, mira Não, tem uns personagens que é assim, mira E tem outros que... Adora É tipo o Valorante do... Valorante é melhor Não sei, mas... 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 Não sei... Tema, vai dar problema. O que você quer? 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 O que você quer?